O PSDB, como não pode votar os destaques, uma vez que foram rejeitados em bloco, votará contra o projeto. Não que sejamos contra a organização da Olimpíada, não que nos posicionemos contrários à autoridade olímpica, mas não podemos compactuar com um projeto que é uma excrescência legislativa. É, sem sombra de dúvida, Sra. Presidente, um ato de incompetência absoluta do Poder Executivo. É difícil compreender como pode o governo que tem a estrutura de apoio que tem, profissionais tecnicamente qualificados, produzir uma matéria que é a verdadeira excrescência legislativa, em que pese o esforço do relator Lindbergh Farias, a quem homenageio, não há como discutir questões que são visíveis no texto que será aprovado aqui pela maioria. Isto de que a autoridade olímpica não é inamovível não é verdade. Porque os dispositivos elencados como causas para a demissão não serão alcançados em quatro anos. Nós conhecemos os trâmites burocráticos da Justiça e, evidentemente, em quatro anos, não haverá processo penal concluso para possibilitar a demissão da autoridade olímpica. Portanto, não há como compactuar com esta proposta, senhora presidente, que chegou à Câmara dos Deputados com os defeitos já aqui referidos e que sai da Câmara dos Deputados ainda com mais defeitos, com uma seleção de irregularidades, de distorções do ponto de vista da legislação e do mérito, inclusive com a criação de cargo, com salários regiamente remunerados, no momento em que o governo fala em economizar. Portanto, o voto do PSDB é não, senhora presidente. Senhora presidente, o DEM vota não. Senhor presidente, para encaminhar. Para encaminhar, presidente. Senhora presidente, em nome do Rio e em nome do Brasil, dessa grande conquista do povo brasileiro, nós encaminhamos o voto sim. E quero também apresentar aqui minhas congratulações ao relator, que pôde ponto a ponto estraçalhar os argumentos que confundiam aqueles que olhavam essa medida provisória com dúvidas. Tudo esclarecido, transparência, prática ilesa da democracia, o Brasil se engrandece, o Rio agradece. Presidente Marta, para encaminhar, em nome do nosso Partido Trabalhista Brasileiro, o glorioso PTB, nós votamos a orientação de bancada e a votação a favor. A favor, mas é a favor com todas as ressalvas, com todas as colocações feitas pelo líder Renan Calheiros, do PMDB e do Bloco. O PTB não participa do Bloco, nem de um Bloco, nem do outro. Parte do PTB, nós somos seis senadores. Vamos votar, a orientação é votarmos sim. Mas, com todas as observâncias, não pode acontecer novamente, não deve acontecer novamente, chegou uma medida provisória no último dia aqui e não poder, absolutamente, todos os senadores constrangidos em votar, por causa do artigo 7, todo mundo é constrangido em votar, e aí não podemos mexer porque cai sendo uma matéria importante para o governo, importante para o país, porque se trata da autoridade público olímpica. Agora, nós não podemos passar esse constrangimento mais, nós temos que ter prazo agora que se determine. A Câmara quer ficar 90 dias, 89 dias com a matéria? Quando vier para cá, tem que se abrir um novo prazo para que possa ser discutida essa matéria e visto hoje essa votação, nós estamos votando sim, orientando sim a bancada, com todas essas observâncias. O prazo está errado, não pode ser mais acontecer da forma como está acontecendo, e mais do que isso, quando colocam um artigo ou outro que não tem nada a ver com o que se diz a medida provisória. Mas assim mesmo, e confiando plenamente no líder Romero Jucá, nas colocações do líder Renan Calheiros, vamos dar esse voto sim, contando com esse veto. Sra. Presidente. Senador Randolph. Sra. Presidente, acreditando em especial nos compromissos aqui assumidos, compreendendo a necessidade e urgência do Brasil cumprir o calendário olímpico, e é com base nessa preocupação e pelas posições políticas que nós, do pessoal, temos assumido aqui nessa Casa, de ter, de apresentar as diferenças programáticas que temos, mas acima de tudo, pensando no Brasil e reiterando, aqui, acreditando em tudo que foi assumido como compromisso, pelo líder do governo, senador Romero Jucá, pelo relator da matéria, senador Lindenbeck Farias, pela própria declaração, ainda pouco, do senador Renan Calheiros, de que esse indecente, imoral, inadequado, artigo 7º da medida provisória vai ser vetada, e estão acreditando nisso, nas palavras aqui empreendidas, que nós encaminhamos o voto sim, pelo Partido Socialismo e Liberdade. E aí